A CIDADE NO BRASIL 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 ela veio de fora, ela veio de fora, não é uma árvore inativa, aqui a gente demonstra, passou a brincar, mas por que que isso acontece, porque a bandeira ela joga muito bem acentuou. Quem acha que é da Índia, levanta a mão. Quem acha que é da Austrália, levanta a mão. Acertou quem disse que é da Índia. O nome dela é Pico, repita. Pico! Gente, então, essa parte aqui é a parte da Fazenda Escola, que fica aos cuidados das pessoas que fazem engenharia de pesca, tá? Eles vão falar pra vocês um pouquinho sobre essa área. Boa tarde! Boa tarde! Meu nome é João Mandu, seu técnico responsável pelo setor, que a gente vai entrar ali com calma. E a gente trabalha aqui com peixe ornamental, silêncio. Cheirinho de peixe, hein? Cheirinho de peixe, hein? Que isso é útil pra enfeitar a quare. Essa é a parede dela usar a quare. Estão entendendo? Sim. Ela não morde, ela não morde, o dedo na boca dela ela não morde, entendeu? Essa coloração dela, aqui, não é que a gente pintou, é dela mesmo, entendeu? Essa aqui é um macho. A feira, vocês vão ver aqui, ela tem a barriga maior, lá de tamanho dela. Ela não morde, ela não morde, ela não morde. Vocês viram? É porquê? É porquê isso que eu tô aqui, ó. Por que que ela caiu? É, ó. É na água, e não aqui que tá curada, entendeu? O nosso oxigênio é onde? No ar. É a água, no caminho. Então, se a gente for pra dentro da água, pegar a cabeça e bater o que? E aí morre, né? Então, não faça isso. Por que que ela fica, ela tá assim, ó. Porque ela é uma carne especial. O que que é um peixe especial? É um peixe que tem problemas, que não consegue se equilibrar, entendeu? Ela não anda igual as outras. Então, olha só a pergunta aqui. Não. Vem aqui. Vem aqui, ó. 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 Ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Ó. Tem que soltar ela, viu? Ela. Tem que separar ela. Ago que vem com r观os. Não é que ela é fez. Aqui é a porta-cabeça, o olho, e aqui é o que? A boca, justamente. Ai, gente, eu tô me sentindo no interior. Que legal, está no meio da floresta. Cada folha vermelhinha dessa vai ser uma peca de banana. Vocês percebem que elas estão bem aceleradinhas? Exatamente, é assim que elas vão se desenvolvendo aqui. Doce, mais saboroso. O que a gente faz? A gente corta essa estrutura aqui, tá? Quando já se crescendo. Ele precisa de mais nutrientes, de uma manhã sobrana. Tanto de maracujá ali, gente. Para desenvolver melhor, né? As bananeiras aqui. Por isso que a gente corta a estrutura, tá? Para poder dar o truco, tá? Então essa daqui já dá a pena e não vai dar mais. Esse aqui é o piquenique da gente Sinara. Todo mundo tá feliz? Todo mundo gostou do passeio? É! Vocês querem mais? Gente, a caminho de casa. Todo mundo feliz. Todo mundo comeu bastante. Menina aí brincando, sentado. Ei, menino, tá cansado, rapaz? Chegamos na escola. Chegamos na escola. Obrigado.